Conheça o CCSBank, o novo concorrente do Banco Nubank. CCSBank é um banco digital brasileiro que entra no mercado de olho nos clientes. Nubank, Banco Inter, Banco Next, Banco Original e outros. Assim, ele oferece conta digital controlada diretamente pelo aplicativo, além de cartão de crédito, tudo de forma totalmente digital, o que gera praticidade e segurança aos clientes. De acordo com a assessoria, o objetivo do CCSBank é proporcionar um banco completo para pessoas físicas e jurídicas, oferecer cartão de crédito, ser uma instituição financeira totalmente digital, proporcionar taxas menores a todos os clientes, ser um concorrente Nubank de peso, falando a língua dos brasileiros. E aí, ficou curioso e quer conhecer mais os benefícios do CCSBank? Então, é muito fácil pessoal, é só digitar no Google CCSBank e vocês vão achar o site CCSBank.com.br e faça seu cadastro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo pessoal!